Olá pessoal, hoje o vídeo do passo a passo deste barradinho. Já tenho um vídeo no canal mostrando esse pano, aí teve alguns pedidos para eu fazer o passo a passo deste barradinho. E hoje eu vou fazer. Então o pano de prato é este. E este barradinho, fácil, econômico, nem muito grande e nem muito pequeno. Um, ocasiado para fazer ele, eu contei com múltiplos. De seis espaços, mais um no início da carreira. Então, no início da carreira, tem que contar sete espaços. Aí segue contando de seis em seis espaços até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano de prato. E se quiser fazer em toalha, esse barradinho também pode ser feito. Então, eu vou utilizar para fazer a amostra dele. Uma linha na cor marsala, que é um vermelho escuro. Essa linha, ela é um pouco mais grossa. Ela tem o tex 300. E eu vou utilizar a agulha número 2. Mas pode ser feito com outro tex de linha. E a agulha que dá certo no tex. Vou utilizar também o pano de amostra, que eu fiz sete espaços no início. E seis no final. Vou fazer dois motivos. Vou deixar também fixado no primeiro comentário. A aula desse caseado, pra quem não souber fazer. Então, eu vou começar aqui na frente do pano, a primeira carreira. Porque são cinco carreiras. Pra dar certo de fazer a última, também na frente. Já amarrei a linha aqui no ponto baixo do caseado. E escondi a ponta por dentro da barrinha. Venho no mesmo espaço. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro do espaço, desse primeiro espaço, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer um ponto no ponto do caseado. Então, eu fiquei com o total de sete pontos altos aqui nesse primeiro espaço. Subi as três correntinhas aqui no ponto baixo. Que equivale a um ponto. Fiz cinco aqui dentro e fiz o sétimo em cima do ponto. Faço agora. Uma, duas. Três correntinhas. Ou a quantidade de correntinhas que não fique nem esticado e nem embabadado. Então, eu vou precisar de três. Vou pular esses dois espaços. E aqui nesse próximo espaço, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Formando esse leque. Faço as três correntinhas. Uma laçada. Pulo esses dois espaços aqui desse lado e venho em cima do ponto. Faço um ponto alto. Então, vou repetir os sete pontos altos agora. Faço cinco dentro do espaço. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço o sétimo ponto em cima do ponto. Ficando desse jeito até aqui, a primeira carreira. Agora, vou continuar. Faço as três correntinhas e vou pular dois espaços e vou repetir o leque. Repetir o leque, fiz três correntinhas, pulo os dois espaços e vou fazer aqui nesse último. Faço um ponto no ponto. Dentro do último, eu faço cinco pontos altos. Então, eu vou terminar com os sete pontos altos como eu comecei. Fiz cinco e o sétimo ponto eu vou fazer no ponto baixo aqui do canto. Ficando assim a primeira carreira na frente do pano. Vou virar atrás pra começar a segunda carreira. Virei aqui atrás, em cima do primeiro ponto alto, eu subo uma, duas, três correntinhas. Pulo o segundo ponto e venho no terceiro. Faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Pulo o quarto ponto. No quinto ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo o sexto ponto e no sétimo e o último, um ponto baixo. Fiquei com três argolinhas. Vou precisar subir agora duas correntinhas apenas, mas se precisar de mais, pra não ficar esticado, pode fazer mais. Vou pular o primeiro ponto alto do leque e vou fazer um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro. Dentro do espaço do leque, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no espaço do leque. Desse lado, um ponto alto no primeiro ponto e um no segundo. Vou pular o último e eu fico com quatro pontos de cada lado. Faço as duas correntinhas e nesses sete pontos altos, eu vou fazer as três argolinhas. Venho no primeiro, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo o segundo, no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo o quarto ponto. No quinto ponto, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo o sexto ponto. E no sétimo, um ponto baixo. Subo as duas correntinhas e vou repetir nesse leque o que eu fiz no primeiro. Pulo o primeiro ponto desse lado. Ponto alto sobre ponto alto, dois no espaço. Faço duas correntinhas, mais dois. Faço dois pontos aqui no início e pulo o último. Já repeti o leque. Fiquei com quatro pontos de cada lado. Fiz duas correntinhas e um ponto baixo no primeiro ponto. Aqui, dois sete pontos. Então, eu vou fazer aqui as três argolinhas. Faz três correntinhas, pula um ponto. Três correntinhas, pula um ponto. E no último, um ponto baixo. E esta é a segunda carreira aqui atrás do pano, no avesso. Viro na frente e vou fazer a terceira. Sem fazer correntinhas, eu vou passar pra dentro dessa argolinha e vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. E fico com duas argolinhas. Subo uma, duas correntinhas. Despacito. Mas, se precisar de mais, pode fazer mais. Pra não ficar esticado. Vou pular o primeiro ponto do leque. Vou subir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Nos três pontos. No espaço, eu faço dois. Duas correntinhas. Mais dois no espaço. Desse lado, eu faço ponto alto sobre ponto alto nos três primeiros e vou pular o último ponto. Eu vou ficar com cinco pontos de cada lado na terceira carreira. Faço as duas correntinhas. Na primeira argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Três correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. E fico com duas argolinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E vou repetir aqui no leque o que eu fiz no primeiro. Pulo o primeiro ponto e pulo o último. Ponto alto, só ponto alto. Dois no espaço. Duas correntinhas e mais dois. Então, pessoal. Eu já repeti aqui nesse segundo leque o que eu fiz no primeiro. Fiz as duas, pulei o último ponto. Duas correntinhas. Um ponto baixo na primeira argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo na segunda. E três e um ponto baixo na terceira. Terminei com duas argolinhas. E essa é a terceira carreira na frente do pano. Viro atrás e vou fazer a quarta carreira, que é a penúltima carreira. Então, eu já vou passar pra dentro da primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo. Subo três correntinhas na segunda, um ponto baixo e fico com uma argolinha. Nessa quarta carreira. Duas correntinhas de espaço. No espaço, pulo o primeiro ponto e vou subir fazendo ponto alto sobre ponto alto. No espaço, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. E desse lado, vou descer fazendo ponto alto sobre ponto alto e vou pular o último. E eu vou ficar com seis pontos de cada lado nessa quarta carreira. Então, eu já completei aqui os seis pontos de cada lado do leque. Duas correntinhas. Na primeira argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. E na segunda, um ponto baixo. E fico com uma argolinha. Vou subir as duas correntinhas e vou repetir nesse leque o que eu fiz no primeiro. Então, pessoal, eu repeti aqui no segundo motivo o que eu fiz no primeiro. Pulei o último ponto, duas correntinhas, um ponto baixo na primeira argolinha. Três correntinhas e um ponto baixo na segunda. E fiquei com uma argolinha. E esta é a quarta carreira aqui atrás do pano. Viro na frente e vou fazer a quinta e última carreira. Então, eu passo aqui pra dentro da argolinha e faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Aqui no leque, agora, nessa última carreira, não vou pular nenhum ponto. Então, eu já venho no primeiro. Faço um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto, formando o picô. E vou subir pulando um ponto e fazendo um ponto alto com picô. Então, eu pulei o ponto alto, fiz um ponto alto com picô. Fiz o último aqui no penúltimo ponto. Vou pular o último e dentro do espaço eu vou fazer três pontos altos com picôs no espaço do leque. Então, já fiz o terceiro ponto com picô. E desse picô do terceiro ponto, eu já vou fazer uma laçada e vou pular o primeiro ponto desse lado. Venho no segundo, faço um ponto alto com picô. Pulo um ponto. Eu faço um ponto alto com picô. Pulo o penúltimo e no último faço apenas um ponto alto. Então, até aqui ficou assim o primeiro motivo. Desse último ponto alto sem picô, eu faço as duas correntinhas e venho na argolinha e faço um ponto baixo. Então, está pronto o primeiro motivo. O segundo, eu vou subir as duas correntinhas aqui do ponto baixo da argolinha e vou repetir tudo que eu fiz no primeiro, aqui nesse segundo. Então, pessoal, repetir no segundo que eu fiz no primeiro, fiz o último ponto alto aqui em cima do último sem picô, fiz duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo na argolinha. Faço uma correntinha e arremato a linha que eu já deixei cortada. E olha o tamanho que ficaram os dois motivos. Fica com quatro dedos de altura. Se vocês gostaram do vídeo, deixem joinha. Até o próximo vídeo.